Gente, você está vendo esse jegue aí? Esse jegue aí é o carro da minha mãe. É quem bota a água aqui. É quem bota essas lenhas. Essas lenhas aqui, quem bota é ele. E ele aí está esperando, você sabe o quê? Milho. O combustível dele é milho. Aí minha mãe vai falar sobre as manhas dele aqui. Eu não vou falar sobre nada. Aí é meu carro, aí é meu carro. Olha o jegue dela aí. Fala aí sobre o jegue aí. Aí é melhor ter um certo os carros. Que aqui é meus pães e minhas mães. Hoje carregou água para meu genro. Hoje carregou água ontem. Carregou terra de quixabeira. Carrega lenha. Carrega broco. Carrega tudo. Olha a lenha que o jegue carregou ali. Aí é meu carro. Olha a lenha que o jegue carregou. Eu nem tenho orgulho de dizer não, que aí é meu carrinho. Meu carrinho é esse jegue. Mil e trezentos reais bem pregado. Mil e trezentos ela deu nesse jegue. Foi quanto que você deu nesse jegue? O jegue é uma carroça. Mil e trezentos. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Falei esse jegue que eu tenho minha carroça. O quê? Aí perdeu a água, ninguém trai. É. Portanto eu tenho meu jegue. O jegue aqui se serve como carro. A combustível dele é o milho. Milho e farelo. É, milho e farelo que ela dá aqui. Bota aqui no capim ali, no capimzinho da minha mãe. Olha o cacho de capim ali, ó. Ele veio e fumou o capim. Marre ele lá e comeu. Deu uma chuva aqui e tá dando verde. Minha mãe falou assim, marre. Não me tira de carro. Não, mas eu falo aqui. Uma dama aqui, ó. O jegue pegou. Primeira dama. E essa lenha aí foi o jegue que pegou. Foi todo o jegue que pegou. O jegue pegou essa. Que foi quem não foi? Mas rapaz, você é mentiroso nesse canal. O jegue tratou. O jegue tratou. Não, mas tem que o jegue pegou também. Mas não pegou essa lenha do que foi o jegue que pegou. Você tá ajudando o povo a mentir, Zé? Com a roupa dele. Se ele mentir. Hein? Por que você tá olhando assim, um mês e dois, Zé? Se tu tá mentindo. Mentiroso. Olha que tamanhão. Olha minha negra aqui, minha cachorra. Vem cá, seu... Vanúbia. Vem cá. Sobe aqui, ó. Vanúbia. Sobe aqui pro povo ver. Olha aí, ó. Aqui é minha amiga. E as galinhas comendo ali. E a que tá vendo a cachorra? As galinhas, a cachorra aí em cima. Minha cachorra de raça aí, ó. E as galinhas no terreiro comendo. Joguei milho pra elas agora há pouco. Dei ração pra elas agora. E agora... Ela vai pra aqueles capim, lá catar aqueles capim, ó.